No último ano, a Ecovia aplicou cerca de 1.700 toneladas de asfalto borracha em obras de pavimentação. A ideia é preservar o meio ambiente e oferecer aos usuários as melhores condições de tráfego. Vamos falar mais sobre esse assunto? Na linha com a gente, Alexandre Santos, ele é gerente de engenharia da Ecovia. A Ecovia, inclusive, é a empresa que administra a 277 que liga Curitiba ao litoral do estado. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Bruno e ouvintes. Alexandre, explica para a gente como é produzido esse asfalto ecológico. Então, esse asfalto ecológico é produzido com adição de borracha no ligante asfáltico, certo? Então, como é que é o processo? Então, se tirar dos pneus, é feito moagem de pneus de caminhões, né? Então, esse resto de pneu de borracha é incorporado junto com o asfalto e é feito a mistura asfáltica, o concreto asfáltico já é feito com esse produto reaproveitado, que iria descartado na natureza, então ele é reutilizado na pavimentação. Que legal! Como está explicando para a gente o Alexandre Santos, esse asfalto ecológico é produzido a partir da utilização de pneus de caminhão sem condições de uso e que poderiam ser descartados, inclusive, ao meio ambiente. No asfalto e borracha, cerca de 14% do produto é composta de pó de pneu moído. Alexandre, e onde esse asfalto e borracha foi aplicado? Então, ele está sendo aplicado na concessionária, ele começou a ser utilizado desde 2008 na concessionária, então faz quase 10 anos, e ele é utilizado em todas as obras de pavimentação da concessionária. Então, ao longo desses vários anos, já foram utilizados. Então, boa, grande quantidade de pneus que poderiam ir para o meio ambiente, eles estão na pista, estão na rodovia, estão sendo utilizados. De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, o asfalto e borracha tem durabilidade de cerca de 40%, maior do que o asfalto convencional, devido a sua menor deformação e maior elasticidade. E esse é um trabalho que deve servir de exemplo nessa produção, né Alexandre? Não, com certeza, ainda mais com os recursos escassos que estão hoje em dia, né? Então, esse reaproveitamento dos pneus e reutilizar do asfalto é uma grande... A gente utiliza para o meio ambiente, né? E também, além de reutilizar esse asfalto, ele tem melhores condições de traço, ele tem maior aderência aos veículos, né? Então, a gente consegue reduzir também o tempo de liberação, porque ele tem o recipiamento mais rápido da pista, né? E como você já bem falou também, ele tem maior durabilidade que o asfalto convencional, né? De acordo com a agência, aí 40% a mais. É, e no fim das contas também ajuda a preservar o meio ambiente. Nós conversamos então com o Alexandre Santos, gerente de engenharia da Ecovia, falou sobre esse asfalto ecológico, que melhora o conforto, a segurança nas estradas, e ajuda a preservar o meio ambiente, porque é feito com a ajuda ali do pneu moído dos caminhões, né? Nesses pneus que saem de uso. Alexandre, muito obrigado então pela atenção, uma ótima terça-feira de trabalho para você. Obrigado a vocês e bom dia.